And now, from Agora Eu Falo Studios, Leonardo Leite. Agora Eu Falo Podcast. Hello, my dear friend. This is Leonardo Leite. And welcome, welcome, welcome. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a One More Agora Eu Falo Podcast. Bom, hoje eu vou dedicar esse podcast a uma dica que parece ser óbvia, mas muita gente não se dá conta. É o seguinte, escutar inglês é super importante, escutar muito e frequentemente é a chave pra você entender o que os outros falam rapidamente. E vai chegar um determinado momento que você vai ter de começar a falar. Eu, inclusive, acredito que de tanto você escutar, você vai ter muita vontade de falar depois. falando errado e se corrigindo. É esse que é o caminho. Agora, você precisa tanto escutar e falar o inglês que existe no mundo real. Não adianta falar um inglês que só serve na sala de aula, que só o seu professor vai entender. Porque quando você usar esse inglês numa situação verdadeira, verdadeira, não vai servir pra você se comunicar. Sabe quando você tá na sala de aula, de cursinho de inglês, e te ensinam o seguinte, quando você não souber dizer alguma coisa, você pergunta, Teacher, how do you say blá 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 in English? Por exemplo, digamos que você não sabe falar embreagem, em inglês. Então, você pergunta pro seu professor, how do you say embreagem in English? E ele, como já sabe português, vai lá e te responde. E você continua, how do you say liquidificador in English? E o professor, todo solícito, vai lá e responde. E você fica todo feliz, acreditando que está se comunicando bem em inglês com o seu professor. Mas isso não é verdade. Se usar essa expressão pra se comunicar com uma pessoa que não fala português, não vai dar certo. Não vai funcionar. E se essa pessoa fala português, então o que você vai querer? Você vai querer continuar falando português com ela, certo? Qual que é a mensagem aqui? É que se você usar essa frase no mundo real de falar inglês, não haverá comunicação. É uma frase que não funciona. Você nunca vai usar how do you say uma palavra em português em English. O mais importante é aprender a se comunicar com aquelas pessoas que não sabem falar português. Concorda? Bom, então, como é que nós podemos treinar isso? E é aí que é o mais importante desse podcast. Eu vou dar uma dica aqui pra você como é que você pode treinar. Toda vez que você não sabe de alguma palavra, não sabe alguma palavra, você vai poder perguntar pra pessoa. Bom, em português, vamos pegar o exemplo do português. Quando você não lembra como se fala uma palavra, o que você pergunta? Bom, imagine o diálogo. Eu vou fazer um diálogo aqui com o Pedro, em português. Pedro, como é mesmo o nome daquele objeto que a gente usa pra abrir a porta? Maçaneta? Não. Aquele que você enfia na fechadura e gira pra porta abrir. Chave. É isso mesmo. Chave. Obrigado, cara. Bom, eu não me lembrava da palavra chave e dei um jeito de perguntar, entendeu? O Pedro entendeu a pergunta e respondeu. E eu, então, me lembrei da palavra. Houve comunicação. Houve troca de informação. E é exatamente isso que você quer fazer em inglês também. Então, vamos a um exemplo. Eu vou agora conversar com o Pedro aqui em inglês. Let's do this. Hey, Pedro. What do you call in English that yellow fruit? Which one? There's so many. Well, it's yellow and monkeys like it. Oh, it's gotta be banana. Banana! That's right. Thank you. Thank you, my friend. Bom, mesmo que o inglês não saia tão perfeito, mesmo que você precise fazer gestos, mesmo que você fale errado, mesmo que você precise, através de gestos, demonstrar uma pessoa descascando uma banana, haverá comunicação com a pessoa. Você pode desenhar uma banana num pedaço de papel, pode mostrar pra ela e perguntar What is this? Essa pergunta, what is this? Or what's this? É a pergunta que todos nós, estudantes e aprendizes de inglês, sabemos e aprendemos desde o primeiro dia. E a outra pessoa vai responder. Vai haver comunicação. Então, tudo é uma questão de treino. Na minha opinião, treinar esse tipo de pergunta é uma das práticas mais produtivas que você pode ter, pode praticar, pra alcançar confiança e fluência em inglês. Treine essa pergunta. Por exemplo, simule que você não sabe como se diz, por exemplo, livro. E aí você começa, bom, se eu não sei livro em inglês, como é que eu perguntaria pra uma pessoa alguma coisa sobre, como é que eu descreveria livro pra pessoa? Ah, so what do you call in English that thing we read or that thing with paper and letters and phrases on it and we buy at the store? Ah, book. Ah, ok. Por que que isso é uma prática? Porque você sabendo fazer essa pergunta, sabendo formular essa pergunta e se esforçando pra se comunicar quando você não sabe qual é a palavra, qual é a frase que você deveria usar, você ganha um poder muito grande na sua fluência, mesmo sem saber muito inglês. Não é interessante isso? Se você aprende a perguntar aquilo que você não sabe em inglês, em inglês, você vai estar mais da metade do caminho em direção a um inglês fluente e sem muito estresse e sem precisar saber muito. Bom, essa foi a dica deste podcast. Eu espero que você treine bastante essa pergunta. Esqueça a pergunta how do you say embreagem in English e passa a usar what do you call in English e a descrição daquilo que você precisa em inglês. E para quem ficou curioso como se diz embreagem em inglês, é clutch. E para quem ficou curioso como se diz liquidificador, é blender. And this was one more podcast, agorofalo.com. I hope to see you on the next one. Thanks for listening and I'll see you soon. Bye-bye. You've been clarified by Bye-bye. 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 Bye-bye.